E aí, abençoados! Dá pra ir a todos vocês. Espero que todos sejam bem. Sejam todos bem-vindos à minha residência e eu peço licença para entrar na sua casa. Eu estou com a série para mostrar para vocês como se fazer pizza no conforto do seu lar. No furgão da sua casa mesmo, tá bom? Eu vou ensinar e tenho uns projetos, tenho alguns materiais que vão ficar iguaizinhos a você comprar de uma pizzaria. Nada é melhor você fazer no conforto do seu lar. E hoje nesse vídeo, eu peço a vocês, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que vai ser de grande importância para o desenvolvimento do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o molho da pizza, ok? Aqui eu estou com alguns ingredientes, onde eu vou estar explicando para vocês o que vai no molho da pizza. Porque você vai fazer um molho top, que até então dá para você usar até no macarrão. Não só o molho da pizza. É um molho tradicional, é um molho feito com o próprio tomate, tá? Então a gente vai dar início. Hoje estamos na série, eu estou mostrando para você o passo a passo. A gente vai chegar na massa. Então, mas antes da massa, tem vários ingredientes antes, né? Que nem fazer um molho, fazer um... Tipo, você vai querer um frango? Fazer um frango temperadinho. Eu vou ter brócolis. Eu vou fazer um brócolis para explicar para vocês como deixar ele verdinho e no ponto correto. Ok? Hoje, especificamente, é o vídeo do molho. E eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática. Tá bom? Já deixa o seu like aí. Vai fortalecer muito o canal. Seja bem-vindo a quem está chegando agora. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E seja bem-vindo à família, que está crescendo a cada dia, aliás. Muito obrigado aí. Somos mais de 80 mil inscritos. E é gratificante demais ter vocês aqui. O meu nome é Augusto Rocha. Então, a gente vai dar início aqui. O segmento mostrando como faz o molho perfeito. Então, me acompanha aí, tá? Abençoados. Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o molho. Já está lavadinho, já está higienizado. A pia está higienizada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como faz o molho perfeito. Ok? Ó, eu vou precisar de bicarbonato. O óleo, que vai ser a gosto. O alho a gosto. Eu vou precisar de orégano. A gosto também. Tá bom? Sal e açúcar. Isso é tudo pitada pela quantidade de molho que a gente vai fazer. Tá bom? Aqui, ó. Tem um pouco mais de um quilo de tomate. Ok? Ó, tem dois, quatro, seis, oito, dez, onze. A pia está lavadinha. Onze tomate eu tenho aqui. E eu compro no olho. E eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês quanto que vai render esse tomate aqui. Agora, vamos para a panela que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. E é isso aí. Lembrando, abençoados, eu vou mostrar para vocês. Tem que tirar esse talinho aqui, tá? Tem que tirar. Tá bom? Porque depois a gente vai bater o molho. Tem que tirar os talinhos. Eu vou mostrar para vocês aí. A gente vai dar no início aí, tá? O alho é a gosto, tá bom? Sal é a gosto. É só pitada. Só para dar um tchan. Ok? Já espremi o alho aqui, ó. A gente vai pôr o alho, certo? Colocar logo um fio de óleo. Tá bom? Lembrando, é tudo a gosto. Tá, pessoal? Esperar ele dar uma dourada, né? Aquela dourada legal. Eu não costumo colocar cebola. Por quê? Cebola, dependendo da azedada, dependendo como você vai conservar, ela azeda mais rápido, né? E o pulo do gato? Onde é que tá? Eu vou mostrar o pulo do gato. Onde que ele vai conservar. Você lembra aquele dia que a gente foi lá no mercado? Só um fiozinho mesmo, tá, abençoado? A gente foi lá no mercado. E eu lembro para vocês. Eu falei, lembra? O bicarbonato. Se vocês sabiam o que é... Para quê que eu ia usar o bicarbonato? Então, a gente vai usar ele agora. Abençoados, lembra de tirar o talinho, tá bom? Tira o talinho, tá? Não esqueça. O que eu faço sempre? Eu sempre abro o tomate assim, ó. E vê se não tá podre. Vê se não tá podre, se não... Por isso que eu tenho que abrir ele, tá? E corto ele em fatias pequenas. Deixo o fogo baixo. E aí eu já coloco aqui, ó. Já deu uma dourada. Tá? A gente vai fazer o molho perfeito. Tá bom? E assim, consequentemente, com os outros tomates. Tira o talinho e vê se não tá podre. Tá? Eu não costumo cortar direto lá. Porque se tiver podre aqui, vai estragar os outros. Então eu corto aqui num negócio separado, tá bom? Dá uma adiantada aí no vídeo aí. Pra mostrar pra vocês, tá? Ó, isso aqui tem um furo, ó. Parece que tem algum bicho aqui dentro. Olha lá, ó. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês, ó? Tem que abrir. Aí eu tiro só aquela parte ali que tá pretinha. Já era. Dá pro abraço. Porque o resto, ó, tá tranquilo. Entendeu? Eu tiro o oquinho aqui, ó. Olha lá. Tá tranquilo. Vou e tiro aqui novamente, ó. Tá de boa. Tá vendo? Tem que abrir. Já. Beleza. Açúcar. Pra que que usa o açúcar? O açúcar pra tirar a acidez do tomate. Pra quem não sabe, é pra isso. Tá? E a gente vai usar só uma pitadinha de açúcar. Não precisa ser muito. Só pra tirar a acidez mesmo do tomate. A gente já coloca um pouquinho de sal. Tá? Não vai salgar, tá, abençoado? Já tentando, vai soltar água aqui. E agora, aqui que tá o pulo, isso daqui, ó, é bicarbonato. Bicarbonato. O que o bicarbonato faz? O bicarbonato estende a validade do seu molho. Tá bom? E a gente precisa só com só um pouquinho mesmo. Se você quiser. Se você não for usar rápido, você não precisa. Mas eu tô dando a dica aqui, ó. Esse faz aumentar a validade do seu molho. Bicarbonato. Ele não vai fazer azedar rápido. Tá bom? E aí fica a dica. E o tempero é isso aí, ó. E isso aqui, ó. Coloca o orégano. O orégano. Tá? Eu já coloco tudo junto. Pegar o orégano, faz assim, ó. Sabe? Assim, ó. Espreme ele, porque aí ele vai sair um aroma muito bom. Tá? Aí, só um pouquinho. Já era. Fogo baixo. Vamos dar uma mexida. Daqui a pouco ele dá uma murchada aqui, ó. Olha lá. Tá começando a cozinhar legal. Tá? Olha lá. Já soltou água. Olha o bicarbonato. O bicarbonato, ele faz uma reação. Dá uma fervura. Sabe? Só você fazendo aí na sua casa que você vai perceber isso. Quem sabia desse, desse pulo do gato aí? Desse bicarbonato no molho? Que ele faz estender a vanidade. Abençoados. Lembrando vocês que vocês podem congelar. Tá? Congela o molho. É um molho top demais. Tá bom? Aqui. Eu vou abaixar o fogo. Colocar no fogo mais baixo. Isso aqui, ó. Tá? Tampo. Agora é só esperar ele fazer o trabalho sozinho aí. Agora é com o fogo. Aí, às vezes, eu vou dando uma olhadinha e dando uma mexidinha. Mas o fogo tá bem baixo. Tá? Já já nós voltamos aí com ele pronto. Então, pessoal. Se vocês entenderam a questão do bicarbonato, ele vai aumentar a validade do seu molho. O molho é rapidinho. Rapidinho. Já já eu mostro pra vocês. A gente tem que bater ele no líquido identificador. Tá bom? Tem que esperar esfriar. Isso eu vou passar a visão pra vocês. Você vai ver que molho sensacional vocês vão fazer na sua casa. Aí, ó. Já tá fervendo. Tá rapidinho, pô. Não tá nem 10 minutos aqui. Ó. Esse italiano. O tanto de água que ele soltou. Eu não coloquei água, viu? É água dele próprio. Tá bom? E, consequentemente, se colocando sal, ele vai dar um ar, né? Ele vai soltar mais água. Mas tem que colocar. Tá bom? Aqui ele já tá temperado. O que eu vou esperar fazer? Ele tem que ficar assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo ele soltando? Tem que ficar bem molinho. Bem molinho mesmo. Aí ele vai chegar no ponto. Tá? Tá vendo? É rapidinho, pô. Esse é um molho perfeito. Excelente esse molho aqui, gente. O cheiro que tá aqui. Tá maravilhoso. O outro, se fosse o outro tomate, o tomate carmen, ele já tava cheião de água. Cheião de água mesmo. E o gosto não ia ser igual. Entendeu? Dá certo com o outro tomate? Dá certo. Mas com esse aqui é o próprio. Tá? Vamos esperar ele dar uma apurada. Eu dou uma abridinha na tampa. Tá vendo? Pra ele ir apurando. Tá? E eu não tiro a tampa, porque se eu tiver perto, ele pula. Entendeu? A fervura faz o molho pular. Tá? Então fica a dica aí pra você não se enqueimar. Tá, pessoal? Aí eu deixo assim, ó. Ou então toma muito cuidado, porque ele pula mesmo. Pum! Entendeu? Ele está engrossando. Vou mostrar pra você que ele está engrossando. Tá? Ficar um pouquinho mais grosso. Só um pouquinho. Aqui ele vai secando a água. Os tomates já estão, ó. Tá vendo? Tipo o que some, ó. Entenderam? Olha lá. Você não vê a hospedação mais, ó. Tá? Agora é só esperar dar uma engrossada aqui. E já já a gente se desliga. E vamos pro próximo passo. Cabeçoados. Ele está no ponto certo. Vou desligar aqui, ó. Eu estou em cima toda hora, tá? Pra não queimar. E você tem que ficar em cima. É... Pra não queimar até então, tá? Ó. Ó a grossura. Tá vendo? Dá pra vocês ver que o tomate dissolveram tudo, ó. Dissolveu tudo, né? Está bem homogêneo. Ele com... Tá todo derretido, ó. Assim dá pra ver melhor lá, ó. Tá vendo? Ó. Beleza? O que agora eu vou fazer? O próximo passo. Como o nosso liquidificador não é industrial. Porque se fosse industrial mesmo. Aqueles próprios que tem em pizzaria, em cozinha grandes, enfim. Que ele é um de alumínio, sabe? É... Eu colocava ele quente mesmo pra bater. Então, o detalhe é o que? A gente vai esperar esfriar. Pra gente bater no liquidificador. Aí eu mostro pra vocês o ponto que vai ficar. Já já eu volto. Só vou esperar esfriar aqui, tá? E aí a gente já volta com o próximo passo. Tá bom? O tempo tá mó frio. Vou deixar ele aqui na janela. Já já ele... Ele esfria. Olha lá. Tá vendo a grossura, pessoal? Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo mesmo. Você não tá... Você não faz ideia do cheiro que tá aqui. Na boa. Nosso molho aqui já tá frio. Ele tá bem frio, ó. Beleza? Ó. Veio que ele ficou. Lindo demais. Agora o melhor. Nós temos que bater ele. Tá? Temos que bater ele. Usou um avental aí, né? Pra não sujar. Beleza? Travou. Tirar a tampa aqui. Vambora! Uhul! Ha ha ha! Na batida, eu vou fazer o quê? Colocar umas folhas de manjericão. Se você não tiver, tudo bem. Mas se tiver, eu gosto. Vai dar um toque especial, tá? Olha como eu conservei o manjericão. Olha com as folhinhas. O cheiro é maravilhoso. Show de bola. Quem aí não tem, quem aí não tem, quem aí não guarda o potinho do sorvete, pra guardar suas coisas em casa? Deixa nos comentários, se você guarda também. É bom, ajuda, né? Aí! O molho, top! Esse tá feito o molho, tá? O molho já tá pronto. Ó, consistência dele. Tá vendo, ó? Bem grossinho, bem firminho. Aqui eu não tempero, eu não peneiro nem nada, tá? Vai assim mesmo, ó. Ele vai assim mesmo, ó. Aqui já tá pronto o molho. Tá? Ó, que lindo! Tá linda, abençoada! Dá o excesso, né? Vermelhinho, cheiroso. Aqui está o molho da nossa pizza. Tá? Aqui está o molho da nossa pizza. Você vê o tanto que rendeu? Ó, essa é a consistência do nosso molho, tá vendo? Bem firme. Não tem pele. Por isso que eu falo, bate bem, tá bom? E aqui está feito o nosso molho da pizza. Então, pessoal, esse foi o nosso molho. Excelente! Tá no ponto ok. E ele não fica com pele, hein? Que nem eu falei pra vocês. Deixa bater bem e quando esfriar, tá bom? Espero que vocês entenderam, curtiram o vídeo. Se curtiram, apoiem, deixem no seu comentário e deixem no seu like aí. Vai fortalecer muito o canal. Tá bom, pessoal? É uma gratidão ter vocês aqui. Aguardem que o próximo passo eu vou fazer o brócolis pra vocês. Mostrar como deixa o brócolis, ó, no ponto. Se vocês quiserem fazer pizza de brócolis. Tá bom? Um beijão no coração. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por fazer parte dessa caminhada. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo da série aí. Tamo junto e é nóis. Espero que vocês curtiram. Você viu? É simples, fácil e tranquilo. Eu não vou falar de valores, porque valores varia o preço do tomate. Enfim, essas coisas aí. Eu ensinei você a fazer o molho de tomate. Tamo junto!